Fala aí galera, tudo bem com vocês? É o Nari, dessa vez pessoal estamos começando mais um vídeo E a gente tá aqui pra jogar um vai e vem Só que parece ser bem diferenciado galera Parece que vai ter uma bola no meio do caminho pra atrapalhar a gente É um regaça sem ser um like, beleza E é o seguinte, vou divulgar a rifa do meu amigo Chapax Ele tá rifando um iPhone Não sei se é um iPhone 11 ou 12 É um iPhone, beleza E como você vai participar dessa rifa? Vocês lembram da rifa que eu fiz no Playstation? Então, a mesma pegada Só que o Chapax Mano, tá muito barato a rifa do Chapax Tá acho que R$2,49 Vou deixar o link pra vocês aqui embaixo no top dos comentários fixado Beleza, quem quiser comprar é muito barato Compra lá um número ou dois Vai dar R$5,00 Muito baratinho Meu Deus Ah, tem esse negócio aqui Eu tô participando dessa rifa Meu, os pais estão participando Tem uma galera participando Que é baratinho, né galera Quem conseguir levar o iPhone vai dar bom demais Só R$2,50 Então vambora galera Focar aqui no Vai e vem E taca ali moleque E taca ali pau Nossa, tem um buraco no meio Será que eu consigo passar? Consigo Calma, calma, calma Canta pneu Vai de lado, vai de lado, vai de lado Foi Tracionou Tracionou Opa Ó, os primeiros estão tudo aqui Ih, é nóis É nóis a fita Vambora Isso, esse carrinho é muito pequeno Muito pequeno Muito, muito pequenininho Passa pra cá Calma Bora Tamo suave, tamo suave Tamo suave, tamo suave Tamo suave Nossa, fiquei meio tenso ali Eita Espanou de costas, mano De costinhas Eu tô com um play aqui na cal Só que o play ele tá meio O play tava calado, galera Então O play ele arrancou os dentes, galera Tá com os dentes tudo cagado ali, mano Tá desdentado o play Comenta aí, play desdentado Ele falou que não ia falar, mas Mas ele não disse se ia resmungar Ele tá resmungando ali Vambora Cara Cara, tem uma estratégia aqui Não sei se dá certo Engraçado que eu não fiz isso, né Com essa rapaziada Não fiz Deveria ter feito? Deveria Me arrependo Caramba Deveria ter ferrado geral É a carniça Olha Caraca Caraca, velho Se ferrou também, né Eu acho Acho que dá pra ir invisível Não O maluco acelerou, velho Nossa Caguei o rolê Caguei o rolê Melhor restaurar, cara Não vou nem ficar tentando Me balangar ali Alguém passou? Passou? Passou, mano Nossa Deixaram a cara passar A gente não deixa, não Caramba, velho Não vou nem restaurar Confio que vai sair da água Aí Ó ali, o primeiro ali Ó o segundo Como é alguém que Que não tem canal A galera Passa despercebida E o pessoal não Presta muita atenção Vamos? Mas o que o Jake tá ciscando aqui? Meu Deus Meu Deus Dá licença Jake Svaldo Jake Svaldo Nossa Pra gente recuperar isso aqui, hein Acelera Vai O bicho travou, mano O outro ali Todo Tá no esforço Cara Três pessoas passaram Três Só Três Que merda Eles devem ter Eles abriram muito Já era Ganhou Bom Minha expectativa é que o criador mandou a boa Colocou um carrinho de gol Com um carrinho muito ruim Ih Um dos caras que tava lá no pódio Deu ruim Opa Opa Monster Truckzinho ali Ele é meio chatinho Virou Supra dos novos Bora Agora que dá pra alcançar Tá vindo rampa ali Eu tava olhando no mini mapa, mano Eu não tava prestando atenção no carro Merda Vambora Eu andando aqui pela parte mais fina Nossa, o primeiro tá de Fórmula 1 Beleza Eu vou pegar o rampa agora Vira, vira, vira Mais um caiu Mais um caiu? Ah não, achei aquilo lá Cara, o Jake tá muito quieto, véi Eu não tô conseguindo ver Droga, eu não consegui ferrar Era o segundo e o terceiro ali De Monster Truck Mano, a gente tem que jogar o primeiro Senão vai ganhar com folga Tô tentando ver o jeito que tá fazendo Uxi Bora Ó o primeiro aqui Ai Nossa Quase me ferrou Faz a sença Mano, ele tá de rampa Nossa, que horas que eu vou pegar o rampa? 6 e 40 Eu peguei o Carrinho de Fórmula 1 Beleza Deu bom, deu bom Quase deu ruim Virou Deixa eu sair daqui Sai, sai, sai Você vai ver quem é que você vai te ver Caraca Nossa Fórmula 1 ali se ferrou bonito, hein Se ferrou bonito Bora Será que agora? É Maluco Tá um minuto na nossa frente Praticamente Acho que era 6 e 40 A hora que eu tinha Pegado outro carro Lá Ah, mano Sem piedade Bota pra voar Maluco Eu não sabia que o rampa ia bugar assim nessa transição de pista Ih, que merda Que merda Opa Galera, eu não tô nem vendo o primeiro, mano O maluco abriu aquela hora lá Lá atrás no começo Um castelinho de areia Ó, o banco tá aqui Não era nem pra ferrar ele Ele tá Tá abaixo Nossa, ele tá em penúltimo Fui mal, banco É um bicudo Chica Nossa, que merda de cor Esse corninho, né Ah Filho da mãe Lazarento Põe um Fórmula 1 Eu acho Pelo barulho Agora o banco tá Empurrou a gente Não rampou Mas empurrou Tem como ganhar não, galera Oxe, olha os caras, mano Cara igualzinho Mesma cor Que isso Maluco Ela se jogando Terceiro lugar Caramba Uma parada Engraçada Eu não tô encontrando Primeiro E ainda não acabou O que ainda não Caraca, velho Preciso tentar ferrar Preciso tentar Ó, tá vindo de frente Pegou bicudo Agora Não, o Jake O Jake tá pulando No meu controle Sai, bicudo Bom, mano Tá de bicudo Cara, espero que o próximo Seja bicudo Não é não Ele tá muito na frente Vai, 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 vai Beleza Não é bicudo nada Nossa O segundo ficou bicudo agora Meu Deus É golfe Não deixe os caras Passar, rapaziada Não deixe O bicho deve estar Acabando a corrida É o último check Certeza Bora, vambora Vambora, vambora Vambora, vambora Vem pra cá Nice Se joga Uh Delícia Bicudo agora Vamo, 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 vamo É O golfe É o último carrinho Cadê? Calma aí, bangitã Bangitã do céu, véi Não Não, não vai Não vai Não vai Não vai Não vai Terminou, véi Caraca Como a rapaziada Deixa um cara Um golfezinho Passar, mano Nossa Pelo menos Não foi o maluco Que tava estourado no mar Caramba Bicudo gigante Isso aqui Eles não deixam Passar um golfezinho Caraca Tava confiando na rapaziada Enferrar os golfe Cadê? Tava de olho pra ver se tinha algum golfe Escondido Atrás do Monster Truck Vamo ver Ah, mano Eu vou terminar no pod Quero nem ver Caraca, caraca Atrapalharam ali o outro golfe Beleza Pegamos o golfe Dava pra ganhar, hein, galera Dava Se a galera tivesse feado o outro lá Eu até tentei Nice Vou jogar pra cá Ah, Bicudo Não vem Ah, mas ia vir um outro, né? Ai, caramba O cara tá em último Vem de graça pro nosso lado Tem que ser os últimos Ai, SaiBank, eu sei que você tá com gracinha Eu sei Vamo trocar a vaca Agora trocar a vaca Tu me ferrou já também Nossa, o que que eu vou fazer, rapaziada? Nossa Passamos o outro golfe Pode usar, galera Fechamos aqui o terceiro lugar Espero que vocês tenham curtido Tamo junto E a gente se vê no próximo vídeo, galera E nós Fui